Então galera, esse daqui é o Galaxy Book 4 360, né? Então, no meu dia a dia, geralmente eu utilizo ele fora da tomada, tá? Ele tá dando aqui, deixa eu até ver se eu consigo mostrar pra vocês o tanto de tempo de tela que ele tá dando, que tá me surpreendendo bastante, ele ainda tá com 45%, eu tirei ele 7 horas da manhã, tá bom? Então no meu dia a dia eu tô utilizando dessa maneira, acho que era 7, 8 horas, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele tá dando, ó, tempo estimado de tela de 1 hora e 46 ainda, e deixa eu ver se, ó, equilibrado, modo de energia equilibrado, eu vou deixar no melhor desempenho aqui, aproveitar que eu tô mexendo, mas acho que é porque tava fora da bateria, ele mudou, deixa eu ver aqui, ó. É, aqui ele tá falando que eu tirei, deixa eu ver, ó, 9 horas da manhã ele tava 100%, tá? Então ele tá dando aqui, ó, de tela ligada, 6 horas e 52 minutos. E qual que é a minha utilização no meu dia a dia, o que que eu faço com ele e etc? Eu vou fechar aqui, essa parte de bateria, e aí basicamente esses são os aplicativos que geralmente eu uso, tá? Tô utilizando aqui o DaVinci Resolve, lembrando que essa versão que eu tenho aqui é o Galaxy Book 4 360, aquele que vira tablet, né? Essa versão aqui é com Core 5, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, gráficos integrados aí com Core 5, selo EVO, tá? Por isso que ele tá dando tanto tempo de tela ligada, 6 horas é bastante pra notebook, tá? Então, principalmente pro meu tipo de utilização. Tela AMOLED, excelente qualidade essa tela aqui, já até mostrei pra vocês, consumo bastante conteúdo. Carregador universal, que é a parte dele carregar aqui, ó, via USB-C, tá bom? E Thunderbolt, inclusive, e também aqui o ecossistema Galaxy, acaba transferindo aqui as imagens. E basicamente é isso que eu utilizo, tá? DaVinci Resolve, utilizo o Notia, tá? Que é o meu aplicativo aqui, que eu faço gerenciamento, inclusive aqui, ó, dos takes que a gente faz, dos vídeos que a gente faz, vocês estão vendo até alguns spoilers. Por exemplo, ó, gravar um vídeo mostrando o meu trabalho do notebook. Então, é basicamente isso que eu tô fazendo aqui agora. Esse daqui é o nosso site, pra quem não conhece, beleza? Então, basicamente, minha utilização é utilizar esses aplicativos, utilizo o Trello pra fazer aqui, ó, a organização do meu dia. Além disso, utilizo também o Canva, tá? O Canva, utilizo o CapCut pra criação de shorts. Basicamente, esses são os aplicativos. Aqui no Telegram, nós temos o nosso grupo de ofertas, que a gente faz gerenciamento. Inclusive, se você ainda não conhece o nosso grupo de ofertas, entra lá, pra vocês aproveitarem, tá? Que a gente coloca ofertas bem legais lá. E basicamente é isso. Esse é o meu trabalho no dia a dia. Faço gerenciamento aqui do nosso canal do YouTube. Uso bastante a aba aberta, como vocês podem ver, porque esses aqui são todos os programas de afiliados que a gente faz, que a gente vai monitorando oferta pra vocês. Esse daqui é o nosso site. Temos aqui também o nosso canal do YouTube, né? Onde que eu vou gerenciando aqui também. Daqui a pouquinho, inclusive, sai vídeo do A55 pra vocês. E aqui, ó, fica algumas marquinhas de dedo, mas só dá pra ver quando a tela tá preta, tá? Que nem ela tá agora. Se ela tiver com alguma coisa colorida, você já não vê mais essas marcas de dedo. Fica aí esse detalhe. Então, basicamente, minha utilização, como eu mostrei pra vocês, são seis horas. Dá mais de sete horas e meia de tela ligada, tá? Tranquilamente com ele fora da tomada. Gosto de utilizar ele fora da tomada, porque aí eu saio daqui, vou pro quarto, vou pra sala de estar, ficar um pouquinho com a minha esposa enquanto eu tô trabalhando. Então, basicamente, essa é a minha utilização. A parte de touch dele eu utilizo, basicamente, em alguns cenários, onde eu vou arrastar alguma coisa na thumbnail e etc. Eu gosto de utilizar. E, basicamente, é isso. Utilizo ele no meu dia a dia. Eu tô gostando bastante, tá? Ele não perde performance fora da tomada. Eu, pelo menos, não anotei. Consigo editar vídeo, tá funcionando tranquilamente. E é um excelente notebook pra você usar pra trabalhar, tá? Pra trabalhar, pra estudar. Eu tô gostando bastante. Lógico, tem outras opções. Tem um Galaxy Book 4 Pro, que vai te entregar mais desempenho. Mas esse daqui tá me surpreendendo bastante, viu? Então, é assim que eu utilizo ele no meu dia a dia, tá? Tiro daqui, ó, super fino, super tranquilo de você transportar. Com uma mão, tranquilamente, você aguenta ele. E é um excelente notebook. Lembrando que ele vira tablet, então é bem bacana, tá? E é um excelente notebook. Tchau. Tchau. Tchau.